Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, gente, hoje nós vamos fazer o melhor treino de pernas em 10 minutos. Preparem-se porque é um treino matador. Vamos precisar apoio de uma parede e também eu tenho aqui o halter de 10 kg. Se tu não tiveres halter, podes pegar um garrafão de água, um saco de arroz, etc. Ou então, podes treinar só com o peso do teu corpo, que na mesma vais sentir o efeito do treino. Sem demoras, bora começar! Aqui vamos fazer o aquecimento. E bora! Nosso primeiro exercício! E bora! Nosso primeiro exercício! Costas direitinho! Aqui fazemos sem peso. Perfeito! E vai! 4 com o joelho, para não botar no chão. Continua! Perfeito! Fica em posição 90 graus, tá bem? Aguenta. Prepara com carga e bora, agachamento. Continua. Inscreva-se. Tá quase. Inscreva-se. Continua. Estás a sentir arder muito, não consegues continuar? Podes fazer assim. Voltamos para a parede. Não aguenta as 90 graus, pode subir um bocadinho, alivia-se e desce. Isso mesmo. Continua. Perfeito. Voltamos para agachamento. Perfeito. Bora. Bora, guerreira. Eu disse que ia ser matador. Continua. Isso, bora. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Bora. Na costa. Perfeito. Aqui, podemos ter que fazer com carga. Eu não vou fazer mais em salto, porque eu sinto a minha perna a falhar. Se tu consegues, continua em salto, tá bem? Continua. Continua. Bora. E vai. Aguenta. Deixa arder, bora. Não desistas. Eu disse que ia ser matador. Eu disse que ia ser matador. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto